Música Os vereadores Dr. Laércio Sandes do Democratas e Edmilson Americano do PHS apresentaram um projeto de resolução que altera o arquivamento de processos no legislativo. Conheça um pouco mais sobre essa iniciativa na entrevista. O Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Dr. Laércio Sandes do Democratas, que é um dos autores de um projeto de lei, que ele prevê o arquivamento de proposituras de legislaturas anteriores. Né, vereador? Explica pra gente como que funciona hoje. Hoje, a cada nova legislatura, quando os vereadores novos assumem o mesmo prefeito, o que há na casa? Os projetos anteriores, eles não são arquivados, eles continuam em tramitação? Isso acaba travando um pouco o trabalho legislativo? Hoje funciona da seguinte forma. Os projetos, uma vez apresentados pelos senhores vereadores, uma vez eles não sendo reeleitos, ou seja, aqueles projetos que não conseguem ser votados no período dos quatro anos que transcorre a legislatura, não sendo votados, e esses vereadores não sendo reeleitos, esses são automaticamente arquivados. Aqueles vereadores que são reeleitos, os projetos continuam em andamento. Então, a proposta é que, terminou a legislatura no dia 31 de dezembro deste ano, todos os projetos devem ir a arquivo para desafogar as comissões permanentes. Aí, os vereadores que forem reeleitos, que requeram por escrito o respectivo desarquivamento para eventualmente o prosseguimento. Por que que eu e o vereador americano tivemos essa iniciativa? Por conta que nós temos muitos projetos antigos, às vezes de dez anos atrás, igual, por exemplo, do Geraldo Celestino, do próprio Paulo Sérgio, do próprio vereador americano, e que muitas das vezes esses projetos já perdeu-se o propósito, a finalidade, haja visto que já foi aprovada uma lei federal, uma lei estadual, ou até mesmo algum projeto novo por parte do senhor prefeito municipal. Então, não justificaria nós estarmos discutindo matéria que não vai ter mais pertinência. Então, o propósito é enxugar a pauta da Câmara de forma que só venha para a próxima legislatura aquilo que realmente fica demonstrado o interesse por escrito dos vereadores que forem reeleitos. Isso também atinge projetos do Executivo? Do Executivo também se propõe, mas com uma pequena ressalva, me parece que se o prefeito for reeleito, o projeto continua. Se ele não for reeleito, também é arquivado. No caso das comissões permanentes, quando é um projeto proposto pelas comissões, também é uma prerrogativa da comissão decidir, por maioria, se vai ou não da continuidade ao projeto que foi apresentado anteriormente. Perfeitamente. Isso envolve todos. Envolve tantos vereadores, a presidência da casa e também as comissões permanentes. Dessa forma, a gente enxuga para sempre estar tratando os projetos de lei atualizados, não questões muito antigas. Por exemplo, o que eu vou lhe dizer aqui, é alguma questão que envolve o transporte por Kombi. Nós não temos mais sistema de transporte na cidade, então não tem por que discutir matéria dessa natureza, porque não vai ter eficácia. Então, a proposta se torna muito interessante, como já ocorre na Assembleia Legislativa, como já ocorre também na Câmara Federal em Brasília. Simplesmente a gente está colocando uma questão uniforme, como já é a nível Brasil. E o senhor está confiante quanto à aprovação desse projeto de resolução? Eu não consultei os pares, o projeto foi idealizado por eu e o vereador americano, mas eu acredito que deva haver consenso, porque diante da minha fala você verifica que tem situações antigas que não tem o porquê continuar nos arquivos da casa. Então, isso vai realmente colaborar para os trabalhos internos. Obrigado.